A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, já dei um jeito de me livrar dessa gravidez fajuta que mentei para me aproximar mais do Inácio. Agora eu realmente preciso arrumar uma forma de nos livrar dessa vidinha medíocre que estamos levando. Não, ele vai trazer um lanchinho de pobre, você vai ver. E eu tenho que dizer que está ótimo, tenho que fingir não, tá gostoso. Ai, que saudade, diva. Que saudade dos chás ingleses, brioches, queijos da casa do meu pai. Se a senha quiser, eu compro escondido. Não tenho mais um tostão, diva. Gastei meu último centavo pagando aquele infeliz para se fazer passar por médico. Se eu não gostasse tanto do Inácio, eu juro que eu voltava correndo para Santana. Eu realmente não nasci para ser mulher de estudante. Se gosta tanto do seu Inácio, por que não tem logo filhos de verdade? Deus me livre, diva. Estrogar meu corpo? Perder todas as minhas roupas? Imagine, ficar ouvindo choro de criança a noite inteira no meu ouvido. Eu não, né, diva? Sou muito nova, muito nova para ficar presa a mamadeiras, coelhos. E além de tudo, diva, você sabe muito bem que eu odeio crianças. Meu tio, não é possível. Inácio, diga que é mentira, diga que é mentira, Inácio. Acalme-se, Bárbara, acalme-se. Perdemos o neto, sim. Mas olha, Inácio está dizendo que nossa filha está bem. Alice, Alice, eu precisei acordar de ver minha filha imediatamente. Eu preciso ver minha filha. Não, Bárbara, não. É melhor deixar que os dois resolvam essa questão sozinhos. Eles precisam crescer. Depois não há mais nada que possa ser feito. Alice está bem, Bárbara. Do jeito que você está, só vai conseguir entristecê-la ainda mais. Tantos planos. As roupinhas lindas que nós compramos. Faça-lhe companhia, Olivia. Procure desanuviar o seu espírito. Tem uma coisa importante a tratar. No hospital? Exatamente. Hospital? Alice está no hospital? Não, Bárbara. Alice está em casa. Trata-se de um outro hospital. O que eu prometi é a entourage do imperador. Quero vê-lo pronto o mais rápido possível. Não chore. Não chore, Ana Bárbara. Faz mal para a pele. Eu estava tão feliz. Era o meu netinho. Logo, Alice terá outro filho. Vamos, pare de chorar, senão vai ser uma avó cheia de roupas. O material de construção para o início da obra já chegou. Vou levar o projeto ao engenheiro e assim que o senhor der o aval, podemos começar a aula. Está dado o meu aval, Vitória. Vamos verificar tudo novamente? E depois, então, assentar a pedra fundamental da minha grande obra.